Bom dia, bom dia. Bom dia, Zeus. Ó. Vem cá, cara. É. É isso. É. Tá aqui eu, Zeus, no Tupandi. Peraí, cara. Deixa eu falar um negócio aqui. Tô me preparando aqui pra dar uma volta pro Tupandi. Hoje a ideia é conhecer... Hoje e amanhã. A ideia é conhecer todo o município. E tô esperando aqui pra ver se o sol dá as caras hoje. Tinha olhado a previsão. A previsão era que o sol... Amanhã eu tenho certeza que vem o sol. Vamos ver se o sol sai e partir conhecer o município, o centro e as localidades. Morro da Manteiga, São Benedito, Santa Rita, Julinho. Vai ser uma volta bem legal. Saí agora pouco de casa. Sozinho saiu. Depois de passar quase a manhã inteira escondidinho nas nuvens. Olha só a beleza da horta aqui do meu tio. Olha que coisa linda. Olha o capricho. Eu vou pegar e vou subir pra lá. E lá pra cima, então, começa o Morro da Manteiga, aqui em Tupandi. Eu vou começar por lá. Entrada do Morro da Manteiga. E aqui, apresentação do setor primário aqui de Tupandi, os animais, o frango, o porco, o gado e também a fruta, né? A apresentação do citrus aqui da laranja, que é muito forte aqui na região. E aqui, vamos dizer assim, a entrada de fato pro Morro da Manteiga é aqui. E lá pra baixo... Lá pra baixo, 10% de Tupandi. É um declive acentuado lá de três quilômetros. Mas hoje é pra lá. Estou aqui sentado na frente da capela, no Morro da Manteiga. E eu tinha uma curiosidade muito grande de tempos já. Não sei porque nunca tinha perguntado pra alguém. Mas por que que tem esse nome, né? Aqui, esse lugar, Morro da Manteiga. E me disseram que quando o pessoal, né? Os alemães chegaram aqui pra... Pra morar nessas terras, né? Eles subiram aqui pra cima dessa localidade, desse morro. E a terra desse lugar tinha uma consistência parecida com manteiga, né? Terra com uma consistência de manteiga. Então, colocaram o nome do lugar de Morro da Manteiga por conta disso. Essa é a história que me contaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então eu tô no limite de municípios. Pra lá fica Barão. Pra lá provavelmente é bom princípio. Então eu vou voltar. Vou voltar em direção ao Morro da Manteiga de volta. E vou em direção ao Júlio de Castilhas. Que daí já tá no outro lado fazendo divisa com Salvador do Sul. Nunca mais vão colocar o nome de uma criança de Balduíno, né? Nunca mais. Que pena. Balduíno Rambo, Balduíno Roden. Os nomes mudam, né? Agora eu tô do Enzo. Então, reto pra lá eu chego em Júlio de Castilhas e descendo aqui a Rua das Laranjeiras. Eu vou em direção ao centro. Se eu não me engano aqui pra baixo chama Vale do Reno. E eu vou descer então por aqui, decidi descer pro centro e subir pra uma outra estrada pra Júlio de Castilhas. Assim eu faço, consigo abranger mais lugares, vamos dizer assim, né? Então eu vou descer aqui e subir pra Júlio de Castilhas depois. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Estou aqui no parque municipal, fazendo um lanche. Do lado do Sobrado Weber, que é uma... É uma casa que foi tombada pelo patrimônio histórico aqui de Estupandio. E hoje abriga a biblioteca, o acervo municipal. Acho que está aberto já. Hoje de tarde eu vou dar uma olhada ali para ver como é que é. E basicamente estou no centro, né? Aqui na frente tem a Secretaria de Educação, se eu não me engano, essa é a Casa Azul. Lá é o colégio. E mais para lá tem igreja. A prefeitura está mais por lá também. E aqui tem um parque bem legal. Vou dar uma olhada depois desse parque. Vou mostrar também como é que é. Bem bonito aqui. E aí E aí E aí E aí Parque Municipal de Tupandi, muito massa o parque aqui, bem grande, bem amplo, banco para sentar, tem ali coisa de água quente para pegar né, para tomar um chimarrão e ali em cima está o sobrado Weber, vamos lá dar uma olhada como é que é dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui do lado do Parque Municipal de Tupandi, do lado do Ginásio Esportes tem um ponto de apoio para motorhome e trailers aqui né, tem torneira, tem tomada e tudo. Tupandi tem esse ponto de apoio para visitante, que é importante né, para quem viaja sabe que qualquer ajudinha assim, qualquer mão que a gente recebe, a gente agradece bastante. Tupandi dá para estacionar os trailers aqui, é motorhome e passar quatro dias né, de boa e depois de quatro dias tem que pedir uma autorização para a Prefeitura para ficar mais tempo, mas uma passadinha rápida aqui vale a pena. É uma dica aí para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fui até Júlio de Castilhos Aqui por dentro? Não, desci no centro Aí subi lá Aí vim pelo moldar manteiga agora Eu estava justamente dizendo para o Jani Está bonita essa nossa horta Eu passei hoje de manhã Saí aqui, né? Aí eu pedi vídeo aqui e falei Está bonita a horta do Marinho E aí eu pedi que tivesse sol Mas ela saiu 11 horas Olha isso aí, olha Sangue tratada para a tela Vem tudo E aí, Zeus E aí? Voltei para casa? Sério? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Senta 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 E aí? E aí? E aí? Buenas galera Partindo para o segundo dia Dando a volta aqui em Tumpandi Ontem fui lá para cima Hoje eu vou descer lá para baixo Para conhecer outras localidades aqui do município Bom Olha a neblina que está lá embaixo hoje Depois vem o sol e ela se dissipa Tumpandi Tumpandi nem sempre teve esse nome Pelo que eu estava vendo O primeiro nome que foi colocado foi São Salvador Vamos dizer assim Em homenagem a um cara, né? Um ermitão Que ele era meio fugitivo Do império, vamos dizer assim E ele veio morar nessas matas para cá E ele era o Salvador Então o primeiro nome foi em homenagem a esse cara aqui Que veio morar para cá Depois esse nome virou Natal Trocaram o nome para Natal E o último nome, né? Foi mudado de Natal para Tupandi E Tupandi significa luz do alto Não sei porque colocaram esse nome Mas eu estava reparando aqui, né? Tupandi fica entre montanhas, vamos dizer assim, né? Entre morros E o sol ele vem mais tarde aqui, né? Então de repente O sol ele já amanhece lá no alto E quando ele se põe, ele se põe lá no alto também Então de repente tem a ver com isso A luz do alto E aí Amém. Em outubro de 2023, a minha querida avó Nila faleceu. E nesse período, eu estava conquistando a terceira maior montanha do Brasil, o Pico da Bandeira, no Espírito Santo. Lá do alto, mais pertinho do céu, eu a honrei e a reverenciei. E eu vou sempre lembrar de ti com muito carinho. Este vídeo é em tua homenagem. Rua in Frieden. Descanse em paz. Para lá, nós é para Santa Rita. Subir um pouquinho ali. Vamos lá. Fazendo uma pequena trilha aqui para conhecer uma cachoeira aqui em Tupendi. Cachoeira de Santa Rita. Vamos dar uma olhada aqui. Cachoeira de Santa Rita. 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 E se seguir aqui para a esquerda, vai mais para o interior, né? Tem mais estrada de chão para lá e já vai chegar no limite, na divisa com São José do Sul, Salvador do Sul, aqui pelo interior. Cachoeira de Santa Rita. 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 E ela está de pé Olha que massa Resistente E aqui é a capela de São Benedito Da comunidade de São Benedito E acontece muito isso nos municípios do interior Aqui nessa região Tem comunidades que são Divididas, vamos dizer assim São Benedito tem parte Em Tupandi E parte em harmonia Aqui onde eu estou agora já é harmonia Mas fiz questão de vir aqui Para mostrar Que na verdade As divisas elas Mais imaginárias do que qualquer outra coisa Oi Oi amor da minha vida Tu não sabe o que eu estou fazendo Bolo? Não Vai gravar Sim Yeah Deixa eu ver Olha aqui Então está bom Sim Tu faz isso aqui Ah põe no meio Agora eu entendi Tu faz uma trouxinha Ah passa pelo meio Agora eu entendi Entendeu? Sim Aqui é com a virada pronta Está quente? Está Cheguei na hora certa Agora eu estou pedalando Para o bom princípio Tive que entrar um pouco No outro município E eu vou chegar no lugar Chamado Arroio das Pedras E ali já Retorno para Tupandi Passar na frente Da fábrica da móveis Kappersberg E voltar para o centro E voltar para o centro E voltar para o centro Prefeitura Municipal de Tupandi É uma graça a prefeitura Porque eu acho massa São os detalhes na janela Os detalhes ali Na beira da Do telhado Isso é um capricho O pessoal às vezes As arquiteturas modernas Não tem muito detalhe E faz parte Ali no posto da brigada Também tem Esses detalhes São bonitinhos E agora já é meio dia aí Meio dia e 40 Fome bateu Estou indo em direção Ao melhor restaurante da cidade E da região Que é a Konzenplatz Vou almoçar lá E vai ser uma delícia E aí O que é isso? 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 O que é isso?